Vai Endo, vai, põe os dois pezinhos ali de novo Não vai chorar, não consigo Vai, coloca os dois pezinhos ali, vai Confira no tio, ó, o tio vai segurar você aqui, ó O tio vai segurar, coloca os dois pezinhos Ai, eu não consigo não Ó, teu pai tá lá, coloca os dois pezinhos, tá com coragem Isso Ai, não, eu não consigo, eu quero voltar Eu quero voltar, não, eu quero voltar O tio tá te segurando, tenta de novo então Deve ser você não conseguir, não sai Tá, coloca os dois pezinhos juntinho, bem na pontinha, ó Viu? Ó, o tio tá te segurando Vai, se joga Vai Não, não consigo Não, não consigo Vai, vamos tentar de novo, ó O tio vai te segurar aqui Mas tu não vai te segurar Não, não, o tio não vai jogar Ó, o tio tá te segurando quantas vezes já Só coloca os dois pezinhos juntinho aqui, ó Isso, ó Ai, filha da puta Desgraçado Sou desgraçado Seu filha da puta Caralho Puta que pariu Ai, eu prometo mais nada Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te socar Ai, meu Deus